O Atlético venceu e jogou muito bem na noite desta quarta-feira no Independência contra o Botafogo pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana Para saber o que eu acho do jogo e comentar também a sua opinião fique ligado que depois da vinheta eu vou te atualizar sobre Atlético 2, Botafogo 0 O primeiro tempo começou o quinto com o Botafogo tentando tomar a iniciativa na partida já que perdeu o primeiro jogo de ida por 1x0 no estádio Nilton Santos o Botafogo teve duas chances de fora da área nos primeiros 10 minutos de jogo logo depois disso rolou uma confusão ali envolvendo o Vinícius ele acabou tomando amarelo, jogador do Botafogo também tomou amarelo e ali o juiz já mostrou que não ia ter muita brincadeira acabou usando a galera e aí o jogo começou a fluir melhor o Atlético levava muito perigo com o Otero, principalmente no chute de fora da área o Otero muito bem aí no primeiro tempo o Botafogo chegava esporadicamente com perigo teve um lance ali de falta a bola explodiu no travessão com muito perigo do jogador Marcinho, lateral direito que eu considero um bom jogador aí porém o jogo terminou mesmo 0x0 o Jair jogando muita bola, mas muita bola o Vinícius também foi muito bem o Otero no primeiro tempo para mim foram esses os destaques e o Tchará no primeiro tempo foi um jogador muito abaixo da média perto do que os seus companheiros de equipe apresentavam o Atlético voltou para o segundo tempo sem muitas mudanças nos primeiros 10 minutos o time parece que tinha que estava satisfeito com o placar Rodrigo Santana deve ter percebido isso e colocou o Geovânio para a saída do Otero que geralmente cai muito fisicamente no segundo tempo o Otero que para mim não devia sair ele vinha muito bem era um jogador muito perigoso principalmente conforme eu tinha dito nos chutes de fora da área, em faltas, em cobrança de escanteio mas com certeza deve ser a parte física o Geovânio entrou, dessa vez ele não entrou tão bem mas não foi assim tão mal também foi regular o Geovânio que entrou aí no lugar do Otero o Galo retomou as rédeas da partida o Atlético com muita posse de bola no segundo tempo o Jair, um monstro você vai ouvir falar do Jair demais porque o que está jogando o Jair é uma barbaridade o cara, sabe aquele cara que destoa, que está em todos os lugares que toca, que recebe, que desarma, roubada de bola, lançamento, invertida vai ao ataque, é o Jair o Jair é a grata surpresa do segundo semestre depois da Copa América ele está um monstro e com isso o futebol do meio campo do Atlético está crescendo muito até o Vinícius está jogando muita bola o Vinícius que era contestado o cara, Vinícius e tal e o Vinícius está jogando muita bola o Elias melhorou bastante o Jair praticamente controlou o meio de campo do Atlético os outros jogadores também muito bem só estava faltando o gol e o gol saiu justamente na jogada de quem? Jair Jair recebeu a bola passou por dois marcadores foi calçado e pênalti e dessa vez Fábio Santos estava no campo porque contra o Fortaleza a gente pode falar tudo do Fábio Santos mas na hora do pênalti ele é decisivo e ele cobrou no ângulo o Gatito Fernandes até chegou a resvalar na bola mas não teve jeito 1x0 e a massa explodiu no Independência o Galo jogava muito bem estava faltando só o gol mais modificações vieram na segunda etapa o Rodrigo Santana tirou o Jair para a entrada do Zé Welleson teve também a entrada do Luan no jogo e o Atlético ainda chegou ao segundo gol e criando várias chances em sequência Ricardo Oliveira no primeiro tempo não teve chance de deixar da sua marca o Ricardo Oliveira está doido para fazer um gol na segunda metade do segundo tempo o Ricardo Oliveira enfim teve essas chances mas infelizmente mais uma vez ele não aproveitou em um primeiro lance um jogado do Gatito Fernandes pela esquerda ali o Gatito Fernandes pedrada do Ricardo Oliveira fez uma excelente defesa espetacular a defesa do Gatito Fernandes mas o Ricardo Oliveira teve uma segunda chance de cara para o gol Vinícius de frente para o gol preferiu tocar Ricardo Oliveira na penetração ele e o gol mais uma vez chutou em cima do Gatito Fernandes que defendeu a bola e a bola sobrou para o Vinícius que encheu o pé e explodiu a segunda vez a massa no Independência 2x0 e o placar terminou assim com o Atlético vencendo no placar agregado por 3x0 olha que dá muita moral para o grupo para o clássico contra o Cruzeiro que é domingo às 7 horas inclusive a Globo vai passar esse jogo 7 horas da noite um horário meio atípico mas vai ter transmissão e a novidade da noite ficou por conta da presença do argentino novo reforço do Atlético caso passe nos exames porque o Atlético tem uma zica tão grande para contratar que não é possível que o cara não vá passar nos exames mas já está em BH assistiu a massa dando um show da massa mais uma vez no Independência eu aposto que ele está doido para entrar em campo porque ele deve estar olhando o Ricardo Oliveira perdendo aqueles gols ali e ele deve estar pensando eu não perco um gol desse então vamos apostar no Franco de Santo ele chegou pode ser a solução para a camisa nova do Atlético já que o Ricardo Oliveira não reencontra as redes ele estava no orto amanhã faz exames e provavelmente de quinta para sexta-feira o Atlético deve anunciar a contratação do Franco de Santo argentino galera deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários visite os nossos patrocinadores no link que vai estar na descrição Pedro Design é o melhor design disparado aqui de Minas Gerais você que tem uma empresa você que tem eventos precisa de artes em geral flyers cartão de visita vale muito a pena conferir o trabalho dele o link dele é o primeiro na descrição conheça também a OneFootball conheça a Dafabete que patrocina o nosso canal não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário a sua opinião a respeito desse jogo é muito importante para nós aqui do canal GaloTube batemos hoje a meta de 28 mil inscritos muito obrigado a você que está sempre aqui comigo e você que não faz parte da família GaloTube faça parte agora mesmo e é só clicar em inscrever-se botãozinho inscrever-se não esqueça de assinar o sininho das notificações porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal você fica sabendo em primeira mão e para finalizar deixar aquele like que você sabe que fortalece demais eu volto amanhã para atualizar você sobre as notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro um abraço